Olá, queridos! Meu nome é Márcia Sidô, sou de Fortaleza, Ceará, e eu tô muito feliz de poder participar dessa campanha do bem, da corrente do bem. Eu queria falar com vocês, eu sou formada pelo IDC, né, fiz o PSC agora em 2015, e eu estou apaixonada pelo coach, né? Eu, principalmente a questão do autoconhecimento, as ferramentas são poderosíssimas mesmo, aquelas perguntas poderosas fazem toda a diferença. Todas as perguntas e todas as ferramentas foram utilizadas nas sessões de coach comigo, né, elas vieram me trazer um conhecimento muito grande, um autoconhecimento, e também eu consegui perceber algumas crenças que eu tinha, né, porque muitas vezes nós temos comportamentos e a gente pensa que não consegue mudar, a gente nem entende por que que tem aqueles comportamentos. Mas quando você começa a se autoconhecer, começa a se aprofundar, se perceber melhor, e através daquelas ferramentas, daquelas perguntas, né, eu, primeiro eu percebi quais eram as crenças que estavam me limitando, né, as crenças limitantes que dizem. E eu descobri muitas, né, e além de descobrir, numa sessão de coach, eu tive uma experiência tremenda, porque depois que eu descobri que eu tinha aquela determinada crença, né, que é a crença de desejar crescer, né, de achar que tá bom, né, de a zona de conforto, aquela história, além de descobrir o porquê que eu tinha esta crença, eu descobri também quais experiências que eu tive na minha infância, que foram três experiências, fizeram com que eu acreditasse, aliás, elas foram responsáveis por aquela crença. Eu fiquei altamente impactada. E fazer esse vídeo aqui, né, já é pra mim um grande desafio, né, e eu sei que jamais, antigamente, antes do coaching, eu faria um vídeo. Primeiro, porque eu nunca fiz nenhum, né, segundo, porque eu não gostava muito de concorrer. Mas eu preciso concorrer comigo mesmo, eu preciso vencer meus gigantes dia a dia, e isso tem me impactado, isso tem me feito, assim, num bem tremendo. E eu tenho um problema...